Olá, Hunters! Tudo bom com vocês no dia de hoje? Tava muito, muito, muito ansiosa pra fazer esse resumo da quarta temporada de Supernatural porque, olha, foi uma das minhas temporadas preferidas junto com a terceira que eu gostei muito. Então, se você não conhece esse canal, eu vou falar rapidinho aqui. Eu nunca assisti o Supernatural, eu comecei a assistir o Supernatural agora, eu tô na sexta temporada e aí toda sexta-feira eu posto um resumo de alguma temporada. Então, se você nunca assistiu a série e você quer assistir junto comigo, vamos fazer essa maratona de Supernatural. E se você já assistiu a série e quer relembrar de algumas coisas, cara, é muito da hora porque tem aquele sentimento de nostalgia, sabe? Eu me coloco no lugar de vocês que já assistiu a série há muito tempo que vê alguns acontecimentos que vocês viram há anos atrás, que eu tô vendo só agora, deve ser muito legal porque deve ter aquele sentimento de nostalgia, sabe? Então, tá todo mundo convidado pra assistir os resumos de Supernatural que eu tô gostando muito de fazer. Se você não é inscrito ainda, não esquece de se inscrever no canal pra você não perder nenhum conteúdo, beleza? E assim, mano, a quarta temporada de Supernatural foi uma coisa de louco porque foi um episódio melhor que o outro e aí acontecia um monte de coisa e aí surgiram vários personagens muito interessantes. Mas se eu pudesse resumir a quarta temporada de Supernatural em duas frases, seriam as seguintes. Meu Deus do céu, eu amo o Castiel, mas que anjão maravilhoso. E também, Sam, meu querido, pelo amor de Deus, dá pra parar de fazer merda? Só um pouquinho? Começamos a temporada, então, com o Dean voltando do inferno e eu sem entender absolutamente nada. Eu ficava pensando, será que ele tá no inferno? Será que ele não tá? Será que onde ele tá agora é o inferno? Eu não tava entendendo absolutamente nada, até que a gente percebe que, na verdade, ele está vivinho da Silva, que ele saiu de lá. E aí, a primeira pergunta que vem na sua cabeça é como que ele conseguiu sair do inferno? Então, o Dean, ele acaba reencontrando primeiro o Bob, que foi muito engraçado porque eu, claramente, ia ser o Bob na vida, que ele não acredita que é o Dean. Quando ele vê, ele já começa a atacar e tentar matar, achando que é um demônio, achando que é um monstro, que é alguma coisa. Aí, taca água benta na cara dele, joga sal, só que nada funciona. Porque ele era o próprio Dean, né? Então, logo ali no primeiro episódio, fica naquele mistério, quem tirou o Dean do inferno? Como ele saiu de lá? O que realmente aconteceu? Eu achei que eles iam enrolar sobre esse assunto até na metade da temporada e tal, mas não. Logo no primeiro episódio, eles já explicam mais ou menos o que aconteceu. Então, a gente sabe que quem tirou o Dean do inferno foram anjos, mais especificamente, Castiel maravilhoso, que entrada incrível, que personagem incrível, meu Deus do céu. A forma que o Castiel entra na série, assim, é uma obra-prima, né? Porque eles estão com vários símbolos e querendo pegar aqueles tipos de demônio, que é o que eles pensam que é, o Capetão, qualquer coisa. Só que aí, eles esfaqueiam o Castiel, não dá certo. Aí, ele tá caçado, não dá certo. O Castiel ficou com uma cara assim, queridos, eu sou anjo, né? E eu acho engraçado, porque o Castiel fala que é anjo e ninguém acredita. Eu fico pensando, mano, o Dean, ele mata demônios, ele foi pro inferno, ele foi pra um monte de coisa, ele fez um monte de coisa, mas ele não acredita em anjo. Ele não acredita que o Castiel é anjo, sério isso? Eu juro pra vocês que eu imaginava, né, obviamente, que em algum momento da série iam aparecer anjos, porque, né, se apareceu demônio, se eles falam de Lúcifer, tem um monte de coisa, obviamente, iam falar de anjos também. Mas, eu confesso pra vocês que eu não imaginava que os anjos, eles seriam piores que os demônios, se assim a gente pode dizer, porque tem uns anjos que, meu Deus do céu, né, é mais fácil chamar eles de demônio do que de anjo. Então, honestamente, foi uma temporada que você não sabia direito em quem confiar, porque quando a pessoa falava que era anjo, você ficava já, hum, não sei. Então, em alguns momentos, eu confiava mais nos próprios demônios do que nos anjos. Eu nunca pensei que eu ia falar isso na minha vida, né, mas enfim. Mas o Castiel, meu amigo, eu não sei explicar pra vocês o quão maravilhoso é aquele personagem, e ele só evolui a cada temporada, né, como eu já tô algumas temporadas na frente, o Castiel, ele fica cada vez mais maravilhoso. Quando ele aparece, ele é bem sério e tal, tipo, eu não tenho sentimento, eu não ligo pra ninguém, mas aí ele vai criando uma conexão com o Dean ali, na verdade, eu acho que é amor à primeira vista das duas partes, né. Mas o que me irritou muito, mas muito nessa temporada foi o Sam. Na verdade, depois da quarta temporada, poucos momentos o Sam me agrada, porque eu acho que o personagem, assim, foi em queda abaixo. Não sei se ele vai melhorar aí depois da sexta temporada, mas, sinceramente, o cara faz muita cagada. E é engraçado que quando eu comecei a assistir Supernatural, eu sempre achei que quem ia fazer mais cagada era o Dean. Mas o Sam, gente, na quarta temporada, ele resolveu fazer o quê? Tomar sangue de demônio. Tudo bom, querido? Sam, eu achei que você que era o inteligente, cara. É muito óbvio que tomar sangue de demônio ia dar merda. Será que você não pensa, meu querido? Mas aí ele começa a ficar cada vez mais viciado, e tudo isso com a ajuda de quem? Da Ruby, que, nessa temporada, ela está sendo interpretada pela atriz Genevieve, que é a esposa do Jared, que me desculpa, querido, mas a sua esposa é bem ruinzinha, sim. Eu fiquei feliz que ela acabou morrendo no final da temporada, porque a Ruby dessa temporada não me agradou nem um pouco. Não parecia que foi a mesma personagem que foi interpretada pela maravilhosa Canário Negro na terceira temporada. Sinceramente, parecia que era outra personagem, entendeu? Porque alguns demônios, por exemplo, a Maggie, ela é interpretada por várias atrizes diferentes, mas você percebe que a essência da personagem, ela não muda. Você percebe ali que a personalidade é a mesma, por mais que esteja sendo interpretada por outra atriz, porque, querendo ou não, é o mesmo personagem. Só que a Ruby parecia que era outra personagem, não parecia que era a Ruby da terceira temporada, gente. Não sei explicar pra vocês, mas eu não gostei. Ela estava muito chata nessa temporada. A mesma coisa do Sam, que estava muito chato, porque, claramente, ia dar merda o que ele estava fazendo. Assim, vendo pelo lado positivo, eu gosto muito de ver o Sam com os poderes dele, né? Quando ele fazia aquela cara dele assim, ó, e aí exorcizava o demônio ali sem precisar falar nada, sem precisar fazer nada, era muito da hora que você ficava, nossa, Sam, tu é poderoso, hein, cara? Tu é o bichão mesmo. Mas o fato dele ter que tomar sangue de demônio e ele começar a ficar bem louco com isso começou a me incomodar bastante, porque o Sam, ele não estava ouvindo ninguém, ele não ouvia o Jim, ele não ouvia o Bob, ele só ouvia a Ruby, né? Porque a Ruby tá certa, mas todo mundo tá errado. E esse desespero do Sam querer matar a Lilith de qualquer jeito começou a me irritar também, porque ele ficava, eu preciso matar a Lilith, eu preciso matar a Lilith. Não era mais nem vingança, eu acho que na verdade era pelo ego dele mesmo, que ele queria provar que ele podia ser muito poderoso e que ele poderia matar a Lilith sim. E foi uma temporada também que eles ficaram naquela treta, se ia ou se não ia conseguir libertar o Lucifer, o que ia acontecer e tal. E aí no final das contas, obviamente o Sam ia libertar o Lucifer, mas não porque ele queria, né? Isso ficou muito claro pra mim ali no final dos episódios, porque o Sam tava fazendo tanta cagada que eu falei, a forma dele se recuperar é fazer uma cagada, aí ele vê que fez uma cagada, então ele vai voltar atrás e vai começar a tentar se redimir e eu estava certíssima. E aí a gente descobriu que a Ruby, na verdade, é uma grande traidora, que ódio que eu fiquei dela. Então o Sam acabou fazendo o que todo mundo queria, porque na verdade eu acho que todo mundo queria mesmo que o Lucifer fosse liberto. Eu acho que só o Jim e o Bob que não queria que o Lucifer fosse libertado, né? Mas todo mundo eu acho que tava ali naquela expectativa da treta acontecer. Mas o Sam, ele... Eu entendo que ele tentou fazer uma coisa boa, ele tentou provar que ele podia matar a Lilith, entendeu? E aí o que aconteceu? Realmente, ele provou que ele estava certo, que ele podia matar a Lilith, mas ele acabou libertando o Lucifer. Bacana! Então, assim, eu entendo a intenção do Sam, que foi boa, mas ele poderia ter escutado mais o Jim, o Bob e todo mundo, né? Então, assim, foi excelente o Lucifer ter sido libertado no final da temporada, porque foi um ótimo gancho pra quinta temporada. Dava aquela curiosidade, entendeu? Tipo assim, nossa, o que o Lucifer vai fazer na próxima temporada e tal, sabe? Mas eu confesso pra vocês que eu fiquei tão viciada no Castiel, fiquei tão viciada no Castiel, que qualquer episódio que ele não aparece eu fico muito chateada. Até hoje é assim, né? Na sexta temporada eu tô assistindo, aí quando o Castiel não está no episódio, parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Eu acho que é um personagem que ele precisa de mais atenção, ele precisa aparecer mais, não sei se daqui pra frente ele vai aparecer mais, eu acredito que sim. Mas, gente, a quarta temporada foi ainda mais especial com a chegada do Castiel, porque aquele anjo, ele é maravilhoso! Como já é de costume, então, vamos falar dos meus episódios preferidos da temporada. Além do primeiro episódio, que foi a chegada do Castiel maravilhoso, e o Jim maravilhoso saindo do inferno, eu também gostei muito do terceiro episódio, que o Jim, ele volta pro passado, e aí ele acaba descobrindo várias coisas sobre a sua família, ele descobre que a mãe era uma caçadora, ele conhece o avô, conhece a avó, e aí ele também acaba descobrindo a verdade por trás de toda a treta do Sam, e da sua família, e tudo mais. Então, é um episódio muito emocionante, tem um momento que ele começa a falar pra mãe dele, parece muito estranho o que eu vou dizer, não sei o quê, mas no dia tal, por favor, não saia do quarto, não levante da cama, que não sei o quê, que era no dia que a mãe dele ia morrer. Eu acho muito legal esses episódios que mostram essa conexão que a família tem. Outro episódio que eu gostei muito, eu acho que é um clássico na série, né, que é o episódio 6, porque antes mesmo de já ter assistido o Supernatural, eu já tinha visto vários memes aí desse episódio, e eu ficava me perguntando quando que eu ia ver esse episódio, e mano, é sensacional, que é aquele episódio que o Jim, ele tá com medo de tudo. Eu acho que esse episódio tá ali lado a lado com o episódio da terceira temporada, que é o episódio do Pet Coelho, porque o Jim com medo de tudo, gente, é simplesmente sensacional. De um jeito ou de outro, eu tô sempre rindo do Jim de alguma forma, mesmo em momentos tensos, ele acaba sendo engraçado em alguns momentos. No começo do episódio lá, ele com medo da cobra, eu já tava morrendo de rir, mas aí é aquele momento que é a cena que tem muitos memes, que o gato sai pra fora do armário, e ele começa a gritar com medo, desesperado. Gente, aquele momento é sensacional, eu fiquei repetindo aquela cena diversas vezes pra eu ficar rindo. E o final também, né, dele dançando ali no carro, gente, sensacional esse episódio assim, tá no meu coração já de um dos melhores episódios de Supernatural. Eu também gostei bastante do episódio 8, que é o episódio do Poço dos Desejos, né, que é tudo que as pessoas pediam lá jogando a moeda, começou a acontecer mesmo. E também foi um episódio bem engraçado, teve o menino lá, pequenininho, coitado, que ele sofria bullying na escola, e aí o que aconteceu? Ele começou a ficar muito forte, era um mini Hulk. Então ele começou a aterrorizar os meninos, entendeu? Começou a correr atrás dos meninos. Mas a cena daquele menino batendo no jean foi simplesmente sensacional. Mas eu confesso pra vocês que no final das contas, eu acabei ficando com dó do cara que tirou a moeda lá, porque, coitado, ele era todo apaixonado pela mulher e tal, e a mulher nem sabia quem ele era. E aí quando ele tirou a moeda que os desejos iam se desfazer, eu fiquei, assim, com a esperança dela acabar lembrando de alguma coisa. E aí dela se apaixonar por ele, porque eu confesso que eu fiquei com muita dó mesmo. O episódio 9, pra mim, ele já mandou a série, assim, pra outro patamar. Eu achei muito interessante, porque aí aparece uma menina bem misteriosa, que é a Anna, e aí ela começa a falar que ela escuta a conversa de anjos. Então tem todo esse mistério aí em torno dessa menina. E no final das contas, a gente acaba descobrindo que a Anna, na verdade, é uma anja. O episódio 10, ele é uma mistura de sentimentos, né? Tem o Dean, ele pegando a Anna, né? O Sam fica com os demônios e o Dean acaba transando com os anjos, olha só. Não sei se só eu que senti isso, mas eu acho que o Cachéu ficou com um bocadinho dos filmes da Anna aí nesse episódio. Mas também foi um episódio, gente, muito, muito, muito emocionante, que no final ele acaba contando pro Sam como foi no inferno. Porque, assim, desde o começo da temporada, ele fica evitando o assunto, ele não quer falar sobre, não quer falar o que aconteceu e tudo mais. Então, ele contando pro Sam o que aconteceu e chorando, gente, foi um momento muito, muito tenso na série. O episódio 13 pra mim também foi sensacional. Quem diria que nós veríamos a Caroline de The Vampire Diaries pegando o Dean quando ele ainda era adolescente, gente. Eu gostei muito mesmo desse episódio. Eu já falei várias vezes que eu adoro os episódios de flashback. E também esse episódio, gente, já foi o ápice pra mim quando apareceu o Dean com aquele shortinho, gente. Gente, ó, sensacional. Eu acho muito legal o episódio de flashback. Principalmente esse episódio específico, porque a gente começa a ver como era a realidade dos meninos quando eles eram crianças, né? Porque nem sempre eles foram esses caçadores que saem viajando de carro e tudo mais. Então, a gente começa a ver como era a rotina deles na escola e tudo mais, sabe? E você começa a ver como toda essa situação afetava eles, como afetava o Sam. E, ao mesmo tempo, também afetava o Dean, mesmo ele mostrando que não. E também nesse episódio eu fiquei bem emocionada no final quando o Sam, ele agradece o professor pelos conselhos que deu pra ele muitos anos atrás. O episódio 16 eu também gostei muito. Pra mim, ele já foi um dos melhores episódios só porque, finalmente, o Uriel morreu, né? Que anjo chato do caramba. Eu acho que ele e o Zacarias, eles se juntam ali pra saber quem é o anjo mais chato. Mas também foi um episódio que eu gostei, que a gente começou a ver o Cachéu mais humanizado. Você começa a ver que o Cachéu, ele tá começando a pensar mais por conta própria e tudo mais. Você já vai sentindo uma diferença aí do personagem desde o momento que ele entrou até esse episódio. O episódio 18, eu confesso pra vocês que eu comecei e eu fiquei, mano, o que que tá acontecendo nessa série? Eu não tava entendendo nada. É o episódio que eles acabam descobrindo que existe uma série de livros que se chama Supernatural, que conta sobre a vida dos dois. E eu ficava, mano, o que que tá acontecendo nesse episódio? Gente, sério, eu não tava entendendo nada. Eu achei que eles iam fazer alguma piada com aquilo, sabe? Nem eu tava levando o episódio muito a sério. Mas eu gostei muito porque foi um episódio bem diferente do que a gente já tinha assistido. E também foi um episódio que apresentou o personagem Chucky, que ele é maravilhoso, gente. Sério, assim, eu não esperava que eu ia gostar tanto do Chucky. Eu acho que foi um personagem também que evoluiu bastante. A gente acabou descobrindo que ele era profeta e tudo mais. Então, ele sabia as coisas que iam acontecer. E também foi um episódio muito engraçado, porque eles ficavam lendo o livro, e aí o Jim falava, não, vamos fazer as coisas ao contrário. Se eu pedir tal coisa, eu vou pedir outra. Mas aí, no final das contas, sempre acontecia o que tava no livro, o que foi muito sensacional. E foi muito legal, porque eles estenderam essa história do livro aí por mais tempo, entendeu? Não ficou só nesse episódio. Conseguiram fazer mais outras histórias e tal. O episódio 19, gente, eu, assim, tava muito desconfiada, porque foi episódio que nós conhecemos o Adam, que é irmão do Jim e do Sam. E eu fiquei, mano, eu não acredito que o senhor John teve outro filho. Eu não acredito numa coisa dessa, né? Eu tava que nem o Jim no começo, sem acreditar que era irmão dele. Eu falava, não, é um monstro, é alguma coisa, não é possível que esse menino é meu irmão. E aí, eu ficava com dó deles, porque quando a gente começava a ver que o John, ele levava o Adam pra jogo, e ele era um paizão, assim, e deixou o Adam pra fora dessa história de caçadores e tudo mais, eu fiquei com um pouquinho de dó dos meninos porque você sentia uma invejinha por não ter tido a vida que o Adam teve. Mas aí, no final das contas, a gente acabou descobrindo que, na verdade, ele era, assim, um monstro, mas que o Adam existe, mas o Adam já estava morto, né? Então, foi o episódio que me surpreendeu bastante. O episódio 20, ele foi sensacional, porque a gente começou a entender melhor como funciona essa pegada de anjos e do casco dos anjos e tudo mais, quem são os escolhidos, quem não é, entendeu? Então, foi muito legal, porque a gente também conheceu o Jimmy, né? Porque o Castiel, aquele corpo ali é um casco, então, pra mim, ele é o Castiel, né? Ele é o Castiel, mas vocês entenderam, né? Mas, assim, é muito estranho você pensar que tinha uma pessoa ali que ele teve uma vida, então, eu fiquei com muita dó do Jimmy, entendeu? Porque você vê que ele abandonou a família, ele abandonou a mulher e a filha, né? E o Castiel começou a viver nele, começou a viver no corpo dele, enquanto o Jimmy acabou perdendo a vida dele inteira. Então, sério, eu fiquei com muita, muita, muita dó do Jimmy nesse episódio e, às vezes, quando eu olho pro Castiel, eu fico pensando, mano, e o Jimmy? Coitado do Jimmy? E, claro, outro episódio que eu gostei muito foi o último da temporada, né? Que a gente viu o Lúcifer sendo liberto, teve a Lilith sendo morta, teve a Ruby sendo morta, graças a Deus, e foi treta atrás de treta. Então, teve aquele mistério ali pra gente ver como vai ser a quinta temporada, teve esse gancho maravilhoso aí, e eu fiquei bem ansiosa pra quinta temporada, eu já terminei a quinta, tô na sexta, e aí, sexta-feira que vem, então, a gente conversa sobre a quinta temporada. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, também não esquece de me contar quais são os seus episódios preferidos da quarta temporada, se você já assistiu, se você ainda não assistiu, peço mais uma vez, não sei porque que eu peço, mas, por favor, não dê spoiler de outras temporadas, porque é um projeto que eu tô fazendo, é uma coisa que eu quero fazer, assim, com outras séries mais antigas, também, que é pra poder motivar algumas pessoas a assistir essas séries que todo mundo gosta, sabe? Porque, às vezes, a pessoa só precisa de um empurrãozinho, então, é um projeto pra vocês assistirem a série junto comigo, e, também, pra quem já viu todas as temporadas, a pessoa acabar relembrando e ter esse sentimento de nostalgia aí das primeiras temporadas. E eu espero muito que vocês estejam gostando desse projeto, então, me conte aí qual que é a próxima série que vocês querem ver. Eu já tô com uma série aqui, ó, na minha mente, mas, depois que a gente acabar Supernatural, a gente conversa, tá bom? Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí e me siga nas redes sociais, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!